Aeroporto Hercírio Luz em Florianópolis, é dia de viajar, nós vamos inaugurar mais uma rota regional no Brasil. Nós vamos com a AeroSul até São Miguel do Oeste. A AeroSul, que já opera Florianópolis-Curitiba, começa a operar nesta segunda-feira, 27 de setembro, algumas rotas no interior de Santa Catarina. Nós vamos ter voos Curitiba-Caçador-Florianópolis, Florianópolis-Correia-Pinto e Florianópolis-São Miguel do Oeste, para onde nós vamos fazer um bate-volta nesta inauguração da rota regional da AeroSul. Check-in feito aqui com a Natasha no guichê da AeroSul, aliás, a AeroSul, o guichê é uma das últimas posições logo depois da Azul. Agora vamos para a sala de bato. Obrigado. Obrigada, bom voo. Obrigado. Para quem não sabe, para quem não é de Santa Catarina, Florianópolis-São Miguel do Oeste dá em torno de 700 quilômetros. Mas tem algumas particularidades. Se não bastasse ser, rasga o estado inteiro, né? Se não bastasse ser uma rodovia com muitas curvas, com pista toda ela simples, passando por várias zonas urbanas, ela é uma rodovia abandonada, ela é uma rodovia intrafegável. Então, 700 quilômetros de carro você não leva menos que 10, 11 horas e olha com muito cuidado. E de ônibus, muito mais. Então, esta é a importância desta rota que liga a capital do estado, né? Até o extremo oeste, que São Miguel do Oeste está em torno de 60, 70 quilômetros da fronteira com a Argentina, em Dionísio Serqueira e Bernardo de Ligoen, na Argentina. Então, é uma rota de integração que vai facilitar em muito o deslocamento das pessoas, não só de São Miguel, mas de todo o extremo oeste, para Florianópolis e daqui para o resto do mundo. Deixa eu aproveitar, então, que eu estou aqui nos portões 20 e 21, que são remotos, para mandar os abraços desse vídeo, que vão para o Miguel Adriano de Solane, na Paraíba, o Mota, spotter ali de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Pedro de Lando Barpe, de Criciúma, minha terra natal, Santa Catarina, o Isaías Campos, de Araguari, em Minas Gerais, o Jorge Esposito e o filho Samuel Luna, de Paulista, em Pernambuco, o Ademar, de Feira de Santana, na Bahia, o Marinaldo Batista Barbosa, de Caturite, na Paraíba, o Adalto Rúbio, que é do bairro Casa Verde, em São Paulo, e o Evaldo Magno, de Salvador, na Bahia. Muito obrigado a todos. Nosso embarque aqui vai ser VIP, pessoal da Florianópolis, e aí 100% dos passageiros aqui nesse voo inaugural. Bom dia, comando, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Tranquilo? Tudo bem. Certinho? Caralho, está à vontade. Vamos lá, vamos fazer o bate-volta lá e inaugurar a rota. Bravo, Alfa, X, Rei. Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem, comando? Tranquilo? Obrigado. O senhor já fez a bordo, né? O senhor já fez a bordo, muito boa. O que é que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos muito otimistas A classe empresarial Os prefeitos As câmaras de vereadores Se comprometeram com esse projeto E nós vamos com certeza Consolidar ainda mais Esse modelo de transporte Que é voo aéreo Para a Fularanópolis E quem sabe daqui a pouco Para outras cidades do Brasil também Ok Parabéns Como o senhor falou Tomara que não só Se consolide Como amplie essa frequência Com certeza Nós temos muita fé nisso Vai dar muito certo Parabéns para a cidade e a região Bom Enquanto o pessoal da imprensa Se despede aqui das autoridades Eu vou embarcar O primeiro voo ser formado E posteriormente Uma aeromave Com uma cidade Não é muito grande leadinguação Com a cidade Indiquem Minição Com 66% Deство Renato Relajado LG Evolução Monitor A conservação Presida O Barrpa Prescrita Super O Vamos lá. 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 Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Vem. Vip, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vem cá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um abraço e até o próximo A CIDADE NO BRASIL